Todo mundo sabe que os Androids 17 e 18 tocaram o terror lá no futuro, obrigando o Trunks, né, obrigando a Bulma a construir a máquina do tempo pro Trunks voltar ao passado e mudar essa situação. Mas quando ele chegou no passado, ele notou que os Androids 17 e 18 agiam de uma maneira diferente dos Androids lá no futuro. E isso faz a gente se perguntar o porquê. Por que os Androids 17 e 18 agem de maneira diferente? Por que eles são bons no presente? E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like pra dar aquela moral e não esquece de se inscrever no canal pra ficar aprendendo de vídeo de notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. E se você curte o conteúdo que eu trago aqui no canal, não esquece de entrar pro nosso grupo de membros. Porque além de dar aquela moral, você vai estar incentivando o canal cada vez mais a trazer conteúdo de qualidade, especialmente pra vocês. Agora chega de enrolação e vambora pro vídeo. Bom, galera, como disse lá no começo do vídeo, o futuro não foi muito bom para os nossos Guerreiros Z. Porque após o Goku ter o vírus do coração e morrer, alguns meses depois surgiram os Androids 17 e 18 tocando o terror. Tocando o terror geral. E os nossos Guerreiros Z, é claro, tiveram que partir em direção a mais essa ameaça. Só que eles não conseguiram dessa vez, com os Androids 17 e 18, exterminando todos os Guerreiros Z, deixando apenas o Gohan, que era uma criança, e o Trunks, que era um bebê de colo. E após alguns anos, após vários anos, o Gohan também acabou padecendo perante o poder dos Androids, deixando apenas o Trunks, né, pra lutar com os Androids. Só que como ele não tinha poder o suficiente, a Buma construiu pra ele não amar aqui no tempo, e ele retornou ao passado pra tentar reverter essa situação no futuro. Mas quando ele chegou ao passado, ele passou pro Goku que os Androids eram dois seres terríveis, abomináveis, que tocaram o terror lá no futuro. E assim, a gente que não conhecia os Androids ainda, a gente acabou acreditando no Trunks com certeza, porque se ele matou todos os Guerreiros Z e restou apenas o Trunks, é porque o negócio não tava muito bom lá no futuro, né. Mas pra surpresa de todos os Guerreiros Z, e pra nós também, é claro, quando os Androids apareceram, foram despertados pelo Dr. MacGero no presente, eles fizeram praticamente o mesmo roteiro que aconteceu no futuro. Eles eliminaram o Dr. MacGero, no caso, o 17 eliminou o Dr. MacGero, e depois de quebra, eles ainda despertaram o Androids inédito, até pro Trunks lá no futuro, que foi o Androids 16, e assim eles saíram do roteiro completamente, né, lá no futuro, porque lá no futuro a gente sabe que só tinha o 17 e a 18, e no presente apareceu mais um Androids extra, que foi o Androids 16. Só que após eles despertarem o Androids 16, o que chamou mais atenção, foi o fato de eles não partirem pra cima dos Guerreiros Z, eles não terem derrotado ou matado os Guerreiros Z, porque o próprio Trunks, ele acabou explodindo ali, né, o laboratório do Dr. MacGero, junto com os Androids. Eles reviveram o Androids 16, e seguiram na sua jornada, no seu objetivo, que era derrotar, que era matar o Goku. E a gente acabou vendo um pouquinho mais pra frente, o confronto entre o Vegeta e o Androids 18, e depois, o 17 se meteu, porque o Trunks também, queria proteger o seu pai, e todo mundo acabou naquela briga ali, né, brigando naqueles culasco que os Androids deram, nos Guerreiros Z, justamente por causa disso, porque o Vegeta insistiu muito, e os Guerreiros Z se meteram, na briga entre o Vegeta e o Androids 18. Mas no fim, eles não foram mortos, pelos Androids 17 e 18, eles deixaram eles vivos ali, né, e partiram em direção, a sua missão lá, que era, tipo como se fosse um jogo, né, pra achar o Goku, e acabar com ele de uma vez por todas. Mas, esse aqui foi o estranho, porque eles não imitaram, eles não remeteram, a mesma coisa que os Androids fizeram lá no futuro. E aí que fica a pergunta, por que os Androids do presente, não fizeram a mesma coisa, que os Androids do futuro, eliminando os Guerreiros Z? Até porque, até aquele exato momento, não teve muito tempo, pros Androids, ter aquela química que os Guerreiros Z, costumam ter com os vilões, assim como aconteceu com o Piccolo, e com o Vegeta, fazendo eles mudarem seus pensamentos. Ah, mas vocês podem falar, ah, mas a Androids 18, beijou a bochecha do Kuirin, isso quer dizer, que eles ficaram bons, por causa do Kuirin. Não, negativo, a intenção de beijar o Kuirin, partiu da Androids 18, não do Kuirin convencer eles, a ficarem bons. Tanto que ele até tentou falar, para os Androids, o Kuirin, tentou falar para os Androids, desistir dessa missão, de tentar eliminar o Goku. Eles falaram que não tinha jeito, estava na programação deles, e eles partiram lá, em direção ao objetivo, deixando os Guerreiros Z bem machucados, porém vivos, a ponto de poderem comer uma semente, e depois se recuperarem, coisas que os Androids, também sabia que existiam, eles sabiam, da existência, da semente dos deuses. Então você percebe aí o seguinte, os Androids tinham a informação necessária, tinham a motivação, até porque o Trunks atacou eles, lá no laboratório do Doutor Makigero, e depois o Vegeta insistiu, ele atacou o Androids 18, e depois os Guerreiros Z, ajudaram o Vegeta a fazer isso, mas não conseguiram, então ele tinha a motivação, e também eles tinham o poder para isso, para derrotar os Guerreiros Z, de uma vez por todas, mas eles optaram por não fazer isso, eles optaram por não querer matar os Guerreiros Z, sabendo da existência, dessa mente dos deuses. Bom galera, para responder essa pergunta, e dizer por que os Androids do presente, agiram completamente diferente, dos Androids lá do futuro, que mataram os Guerreiros Z, eu tenho três teorias, bom, a primeira, é a seguinte, a primeira foi a vinda do céu galera, que o céu chegou um ano antes, do Trunks, lá no presente, do universo 7, então você nota aí, que a vinda do céu, já pode ter, de alguma forma, modificado essa intenção, dos Androids, não diretamente, mas indiretamente, é claro, e por mais que você ache que não, mais para frente, eu vou dizer o porquê, que eu estou falando isso daqui, mas em relação agora, a segunda teoria, é a seguinte, que para mim, é uma das principais, de ter acontecido isso, para os Androids, dessa maneira, no presente, é a permanência do Goku vivo, por que eu estou falando isso, porque lá no futuro, quando os Androids despertaram, o Goku já estava morto, e consequentemente, com certeza, algum Guerreiro Zé, deve ter falado para os Androids, vocês estão, vocês foram despertados, para eliminar o Goku, certo? Só que ele já está morto, e assim, com certeza, pode ter sido o Vegeta, naquela forma dele, de provocar, a provocante dele, deve ter falado isso, para os Androids, e os Androids, se irritaram com isso, porque isso estava na programação deles, eliminar o Goku, e como o Goku já estava eliminado, acabaram que eles ficaram, meio doidados da cabeça, e resolveram, eliminar todo mundo, que estava na sua frente, e os Guerreiros Zé foram os primeiros, é claro, justamente, porque eles são os mais fortes, e comparados ao poder de Goku, então os Androids, eles resolveram, eliminar todo mundo, porque o Goku já estava morto, e o terceiro motivo, para isso ter acontecido, também foi o Androids 16, porque no presente, eles acabaram despertando, o Androids 16, e o Androids 16, foi o que passou mais tempo, com eles ali, antes deles começarem, a se, como posso dizer, relacionar, com os Guerreiros Z, porque o Androids 16, vocês perceberam, que ele é totalmente diferente, dos Androids 17 e 18, ele tem um pensamento, completamente diferente, tanto que ele nem se interessa, muito em lutar, ele só queria, cumprir o seu objetivo, e nada mais, de curtir a natureza, assim como também, devia ser, o filho do Doutor MacGero, que serviu de inspiração, para a construção, do Androids 16, e na minha opinião, o Androids 16, funciona mais ou menos, como se fosse um pai, para os Androids 17 e 18, meio que segurando ali, para eles não fazerem, muita besteira, no decorrer da sua jornada, e eliminar o Goku, agora voltando a falar, sobre a presença do céu, fazer os Androids 17 e 18, terem um pensamento, terem essas atitudes, completamente diferentes, dos Androids lá do futuro, é a seguinte galera, toda vez em Dragon Ball, na história de Dragon Ball, a gente vê muito isso, toda vez que aparece, um vilão, que é superior, ao vilão, atual, esse vilão atual, que são os Androids 17 e 18, acaba se tornando, anti-heróis, o que aconteceu com o Piccolo, aconteceu com o Vegeta, só que os Androids, mesmo ele não sabendo, das de ter sido o céu, ele estava ali naquela linha temporal, ele estava ali naquela realidade, então isso meio que influenciou, inconscientemente, é claro, a mente dos Androids, e mais para frente, a gente viu ali, os Androids, a confirmação disso aí, com os Androids, fazendo aquela aliança, ali com os Guerreiros Z, exatamente com o Piccolo, para tentar, deter o céu, que queria absorver eles, em relação ao Goku, mudar esse pensamento dos Androids, para mim, esse foi o principal motivo, porque ele tinha, os Androids tinham esse objetivo, na programação deles, que era eliminar o Goku, e o Goku ainda estava vivo, então isso acabou atraindo, de certa forma, a atenção dos Androids, a não se interessarem muito, pelos Guerreiros Z, e sim, pelo fato de eliminar o Goku, mas eu quero que essa é a sua, minha opinião, baseada nos fatos, que aconteceram em Dragon Ball Z, e eu fiz algumas teorias aqui, para esclarecer essa dúvida, para vocês, mas agora, falando em vocês, eu quero saber de vocês, deixe aqui embaixo, nos comentários, o que você acha, que fez os Androids, 17 e 18, se tornarem pessoas boas, deixe aqui embaixo, nos comentários, a sua opinião, muito obrigado, por me acompanhar, até o final desse vídeo, eu fico por aqui, e para vocês, o Kamehameha, Aaaaaah!